Médico morador de Franca morre em grave acidente entre moto e caminhão bitrem em rodovia de Cássia, Minas Gerais. Quem está ao vivo e tem os detalhes pra gente é o repórter Fernando Lima, direto de Franca. Fernando, as informações, por favor. Boa noite. Oi, Alice. Boa noite pra você também. Boa noite pro pessoal que tá em casa acompanhando a gente. Mais uma tragédia que deixa famílias aqui da nossa macro-região em luto. Desta vez foi o médico morador daqui de Franca, Rodrigo Duarte. Ele tinha 48 anos de idade. Ele estava em uma motocicleta e seguia na rodovia MG44 no sentido Estado de São Paulo ao Estado de Minas Gerais. Ele bateu de frente com um caminhão bitrem que fazia o sentido oposto, o sentido Minas Gerais ao Estado de São Paulo. Com impacto, Alice, a vítima morreu na hora antes da chegada do socorro. Eu conversei agora há pouco com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O que se sabe até agora, Alice, é que ele tentava fazer uma ultrapassagem de um outro caminhão quando esse acidente aconteceu. Isso é uma informação inicial que a polícia tem, mas o caso agora vai ser apurado pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Com impacto, o médico morreu na hora. Para vocês terem uma ideia da violência e do impacto, a motocicleta dele chegou a pegar fogo. Inclusive outros caminhoneiros, testemunhas, motoristas que passavam lá pelo local, eles que ajudaram a conter as chamas para que elas não se espalhassem. O homem morreu na hora. A polícia foi acionada. O trânsito ficou paralisado lá na rodovia por cerca de três horas até que a perícia estivesse lá no local. O corpo do médico foi levado para o IML da cidade de Passos, que também fica no sudoeste de Minas Gerais e deve ser liberado para os familiares nas próximas horas. O caso agora, então, vai ser investigado pela Polícia Civil. O motorista do caminhão também deve ser ouvido, mas pelo que nós apuramos, Alice, ele estava em estado de choque porque ele não conseguiu evitar esse acidente. Rapidinho, antes de terminar, o pessoal aqui da nossa macro região está indo muito ali para aquela região, Alice. Por conta do Santuário de Cássia. Então, pessoal, vamos redobrar a atenção porque é um trecho de pista simples a partir de Itirapuã, ainda que no estado de São Paulo o trecho já é de pista simples. Então, olha, vamos redobrar o cuidado e redobrar também a prudência, Alice. É, preciso redobrar a atenção, né, Fernando? Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite.